Bom pessoal, vamos lá então continuar aqui em Assassin's Creed! Valhalla? Quem é aquele tipo ali? O que é que se passa? Ok Chamar montaria Agora é possível chamar montaria usando rodas de ac... ah ok Usar corneta, tocha, manto, chamar montaria, meditar Meditar faz o que? Talvez... Ué temos aqui salvamento rápido sim Meditar talvez de... ahm... Tipo ele... Ficamos com HP sim talvez Não, não corres! Ah tá bom É dentro da vila como podemos correr? Tchau! Quê é? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tens coisa que se roube, sim. Como é que se passa? Qual é o problema? Diz lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cabelo, em um cabelo, com um único olho. Ele me pediu seguir ele. Ah, o High One. Ele chama para você. Talvez ele quer falar com você, entrega uma mensagem. Apenas através do Seder você verá mais claramente e revelar as ferramentas que estão ligadas na sua mente. Isso não vai levar muito tempo. O que você está preparando? Eu estava a sentir falta dos diálogos, das escolhas no Assassin's Creed, sinceramente. Você já fez isto antes, não conta a ninguém e você está preparando. O que você está preparando? Um elixir para solucionar o seu húr e desligar os seus pensamentos. Você vai entrar no dormimento e viajar para o mundo dos sonhos. Isso. Isso pode confusar ou desorientar você. Mas você deve ter cuidado de tudo que você vê. Drink. Se você procura verdadeiramente. O que? O que? Eu não vi nada, Valka, senti nada. Javi! Javi! Eu passei entre os mortos. Sigurd. Sigurd! Brata, quando chegou? Eita, estava bugar. Eu sei que é macabro. Desculpe, amigos. Agora é um lobo. É uma visão. Não deve fazer muito sentido. Sigurd. Brata! O que é isso? Não havia outro caminho, Javi. Nossos fates estão fechados. Sigurd! Visão McCowan. Sigurd! O que aconteceu? Isso não foi para você, Javi. Não. 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 Seguindo, Eivor. Isso é Valka. Eu estou aqui. Garza. Eu pensei que... O que foi isso? Diga-me tudo. Eu... Estava na montagem, em violenta, brancada, chegando para o sumite, seguindo... um... 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 Odin e as de Nornas estiveram aqui. O lobo me chamava. O salão de Odin se abriu para mim. Eu vou dizer que o lobo me chamava. Eu não vi Odin em momento algum. Nem vi os salões de Odin a abrir nesse parâmetro. E o wolf estava fiel por minha atenção. Como se fosse... um... 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 Odin e as Nornas estiveram aqui Eu não vi nada disso Sinceramente Quer dizer, viu uma senhora A mexer num fisco Ascars, realmente Eu não sei o que mais dizer Minha lembrança é feita Hase Você chegou ao summit da esta montaña? Eu sim Sim Sigurd estava lá Wounded Em dor Seu arm de luta Ele estava perdendo Quando o wolf apareceu O tamanho de um dragão Twisted e terrível Ele fixou os olhos em mim E... Struck Then I awoke The gods favor you, Eivor They always have You will have your glory And you will earn your place in Valhalla But these portents carry a darker truth The missing arm The trail of blood The beast You will betray your brother Sigurd That is the meaning of your vision That cannot be right I would never betray Sigurd He is my brother My family The Nortnir have spoken And this is their message No This is wrong Or you misunderstand That cannot be right You will betray Sigurd Odin fought against this fate It can be done Ok 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 Ah o cavalo já mudou, já é outro, dois pontos de habilidade, é assim, há uma coisa aqui próximo, não sei se isto é a missão dessa, talvez, missão secundária Então Ivan está dormindo, isso explicaria algumas coisas Tu estás mesmo a sonar Eu começo a sonar, não bom Onde é que tu vais maluco? Não devem se dormir, precisamos ver eles virem Ivan, acorda, você está indo para o lado Onde é que tu estás a fazer? Onde é que tu vais? Estás bom aí, acordaste? Eu não consigo dormir Apenas um louco está dormindo toda noite, preocupando Você está cansado quando acorda, e o problema ainda não está resolvido Você fala com a sabedoria de Oteneibor Eu vou pensar nessas palavras quando estou em casa Considera-as na sua assistência, e dorme quando está em casa Mas agora, reporte-se antes de ser um deserter Vá Ok, bom, temos aqui uma... Mais dois pontos de habilidade, nice Temos aqui um ponto de... Aparece aqueles pontos altos Para desbloquear mais o mapa Não sei se neste Assassin's Creed funciona também assim Já vamos ver Já vamos ver É mesmo É mesmo Será que também podemos cair daqui? Como nos outros Claramente não Deixa-me ver a viagem rápida Estamos aqui, estamos ali Já está fechado aqui Deixa-me usar alguns pontos de habilidade Que é o que podemos fazer aqui mais? Caminho do lobo Concede um bónus de ataque dos equipamentos alinhados ao lobo Por que não? Distância a ataques à distância Coratividade, caminho do lobo, concede um bónus Tá, vamos ver o que há aqui Uns... É este E vou colocar aqui Dando de aptidão Moro Tá É um patão Uma sensação de aguila é um pato É um bicho cocker É um pato Isto nem é preciso Podemos fazer viagem rápida para cá, certo? É É Ânimos É É É É Lá está feliz em... E ver que Eivor voltou Por acaso eu ganhei algumas coisas Os peixes não se batem, há muito boas passando o ar Eu gostei da paciência para pesquisar Eu teria mais sorte com o meu peixe A peixe com o peixe, isso pode funcionar Ok, não me vejo, criança Eu posso te interessar em um jogo de Orlok? Orlok? O que é Orlok? Estou interessado Sim, Orlok! Me juntem? Vamos fazer isso então Straighten para o ponto Que a primeira vez ganha Ei, cara! Vem aqui! Dados, o que é isto? Como é que isto se joga? Orlok é um jogo em que dois jogadores duelam Jogando dados e invocando graças divinas O primeiro é jogar O primeiro jogador, aliás A reduzir a vida do oponente a zero vence Cada rodada tem três etapas Lançar Os jogadores lançam os dados As faces dos dados têm vários efeitos Como ataque, defesa ou obtenção de Fichas usadas para invocar graças divinas Os jogadores podem Fazer uma ofrenda para invocar uma graça divina Elas concedem bênçãos poderosas Que podem afetar muito o resultado de uma rodada Ou até mesmo da partida Fase da resolução As faces dos dados lançados pelos dois jogadores São confrontadas umas com as outras Dado Dano é causado ou bloqueado Fichas são obtidas ou roubadas As rodadas são jogadas até um jogador reduzir a vida do outro a zero Cara ou coroa Cara Você joga primeiro Tá Fase de rolagem No início de cada rodada você e o seu oponente se revezam lançando os dados Você pode lançar até três vezes entre cada uma Pode escolher quais dados manter e quais dados lançar de novo Tá Fases dos dados Fichas são usadas como ofrenda para invocar graças divinas Ah então temos estas duas Temos aqui Causa um dano, um dano, bloqueia, bloqueia Tá e temos aqui Roupa do adversário obtém um Tá Lecione os dados para manter e confirme Bloqueia 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 Olha como é que era Bloqueia, bloqueia Isto dá uma Ah Eu tenho Aqui Tenho Bloqueia Dá um dano Ah Ah Dá para manter Então vamos manter este 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 Um bloqueio E este Um bloqueio Confirmar No Tá ok Bloqueia e mantém as graças divinas nesta etapa você pode escolher uma graça divina para invocar graças divinas são invocadas em ordem de prioridade quando uma graça divina é invocada sua ofrenda é dada e o efeito é concedido a maioria das graças divinas são invocadas depois dos dois jogadores escolherem antes da fase de resolução mas algumas que indicam isso especificamente na descrição do efeito são invocadas depois da etapa de resolução dica se um jogador não tiver o centro para a ofrenda quando a graça divina que ele escolheu for invocada o efeito não é concedido você pode usar isso em seu favor e contra o oponente vai ser uma graça divina o que é a graça divina é isto aqui causa dano adversário após a fase de resolução só dá só causa dois ou seja só dá para só temos para quatro dá para dar dano de quatro esta etapa os efeitos dos dados são confrontados em ordem cada obtém uma ficha e são confrontados e o dano não bloqueado é aplicado o jogador que lançou os dados primeiro nesta rodada também é o primeiro a atacar o que é que é que é que é que é a guerra é que é que é que é a guerra aquelas mãos roubo Dados para manter, vou ficar com este, vou ficar com este, não quero, não quero, não quero. Vou picar, vou picar, vou picar e vou rodar. Dá para 8, ok, vou ficar com este, parece que fui um pouquinho melhor, parece. Não há fichas suficientes. O que é que está à frente, sou eu, não vou perceber nada deste jogo, enfim. Mais ou menos a perceber, mas, percebi o que é que está em primeiro, o que é que está à frente ou não. Então, decideste. Vou ver que isto, que é que ele é bom, estas coisas que roubam, as mãos de roubar. Ah, não é assim. Este vai fazer. Vamos lá. Ok, vai para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se quer que ganhe uma. Esta vitória será minha. Você foi muito bom! rouba, não e não temos até 3 vezes para rodar os dados esta só dá a 4 então não vai ser grande coisa infelizmente sua defesa é evidente não já chega, já chega mas foi interessante, é um jogo interessante força de vida árduo é um jogo interessante, mais tarde jogamos gostar por acaso gostei Eivor, Wolfgist, bem-vindo Gunnar, tenho algo aqui que você gostaria de ver Thunderclap of 4 ou... mas no futuro, traga seu próprio metal lingotes, eu não posso lhe forjar do fogo tá, melhoramento levar lingotes para a forja do assentamento permite a Gunnar aprimorar suas armas e armadura isso explica espaços para runas aumenta o limite de melhoria do item e pode melhorar a aparência dele por acaso por acaso nós temos lingotes, não é? que apanhamos uns contos e aí está passo para uma runa e dá para fazer mais uma melhoria? não é preciso qualquer coisa tá Machado Barbato superior ok então passo para runa acabei-te aqui acabei-te aqui a runa já agora isso deveria fazer algo mais? deixe-me para o seu press não deixe-me para o seu press ah está onde é que está a runa? temos que apanhar runas talvez um espaço de runa também arco 1 talvez colocar aqui também no arco virarmos o arco O problema é ficarmos sem nada Vamos agora melhorar aqui E ficarmos sem mais nada Como vais? Mas as minhas, as minhas, as minhas... Minha senhora me deixou, se você não ouviu Eu tenho. Sorry to ouviu. Você foi juntas por quanto tempo? Um... Cinco semanas, foi. Cinco, lindos, lindos, lindos. Mas tudo isso é feito. Eu nunca vou encontrar meu Brunhilde. Valkyries não levam o mundo como eles antes, Gunnar. Talvez você seja um pouco mais. Lindo. Lindo? Meu amigo, olhe as minhas armas, minhas armas. Não sou um homem que se arrumasse por menos que o melhor de qualquer coisa. É tudo por agora. Volte em qualquer momento. Olha só isto! A luna da ira pequena. A luna de arma. Onde vi? Ah, deixa eu ver. Unas. Temos de apanhar mais, claro. Dá para melhorar. Vou fazer mais nada aqui. Aqui. Tá. Alcon Runby. Alcon Runby. Não vou entrar ainda. Bora, vou ouvir-lo. Só que o Gunnar era o pai dele, afinal não. Foi mesmo o rei com o Adotão. Entendi. Deixa eu ver a visão, Minnit. Bom. É tudo que eu posso esperar. Pode... May the winds favor your voyage, Githormr. Eivor, come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, King. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances, waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed? Ah, não temos aliados. Não podemos negociar com bárbaros. Subdiplomacia é covardia. Não temos aliados. Não podemos negociar com bárbaros. Sigurd and his clan will never negotiate with us. They speak the language of war, so we must answer back. I have waited a lifetime to take back the honor that Sigurd took from my family. Now is the time to act. My time to act. Are you so blinded by vengeance that you cannot see beyond your nose? Is that all? I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Your father was a fine man. Just and loyal to me, he died bravely so that we might live. He died a coward, Lord. A fate I will not mirror. Why do you carry such a useless burden? Let it go! Think only of the days to come, of your future, and the victories at hand. My honor has been stained. Until it's wiped clean, I want nothing else. I refuse to peek at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts. Sigurd and his clan, down at the dock, his ship is here. Garanhão tribal... At the back of the bayek... Torso. And anything else. Go to the dock. Let's go to the dock. Let's go quickly. bom pessoal eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado de mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla julgasse no próximo episódio e continuamos a partir deste ponto vamos ver o que vai acontecer aqui na história como já disse eu vou explorar tentar explorar o máximo conseguido do mundo se eu vir a algum sítio interessante para nós explorarmos apanharmos alguma espécie de tesouro ou alguma missão secundária interessante vamos fazer porque eu como disse não vos gagueis de jogo com pressa vos gagueis de jogo nas calmas e desfrutar do máximo que o jogo tiver para oferecer tá amigos likezinho fiquem bem até à próxima